Se você está em busca de uma receita de filé de peixe ensopado ao molho de leite de coco, tenho certeza que você vai gostar dessa receita de hoje. Se você já prefere um filé de peixe melanesa, vou deixar linkado aqui que já tem receita aqui no canal. Inclusive é um dos vídeos mais visualizados desse canal. Acredito que muitos gostaram porque de fato é um filé de peixe melanesa super fácil de fazer. O filé de peixe que eu utilizei nessa receita de hoje é o filé de polaca. Super fácil de encontrar em alguns supermercados, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E é um filé de peixe mais em conta. Você pode utilizar qualquer tipo de filé de peixe. Filé de linguado, merluza, combina com vários peixes, inclusive camarão. Chega de conversa, simbora lá conferir esse preparo super fácil de fazer. Pra começar a gente vai temperar os filés com suco de um limão e sal a gosto. A gente vai deixar no refratário descansando. Enquanto isso a gente vai preparar o refogado. Deixa ele lá separadinho que já já a gente pega ele de volta. Em uma panela a gente vai levar em fogo baixo um fio, um bocado de azeite, eu particularmente gosto. E três alhos picadinhos. A gente vai deixar fritando, ficar um pouquinho moreninho. Não é pra queimar gente, é só moreninho. Em seguida coloque uma cebola fatiada em rodela ou picadinha, da forma que você preferir. Espere ela murchar, em seguida você começa a colocar os filés de peixe um a um, deixando essa caminha bem espalhadinha e mole com mais um pouco de azeite. Se você não quiser, não precisa. Coloque sal a gosto e deixe ele descansando um tempinho ali, só uns cinco minutos pra poder já ir sopando. Em seguida eu vou colocar um sachê de molho de tomate, pode ser um molho de tomate da sua preferência ou extrato. E adicione 200ml de água. Eu coloquei água no próprio sachêzinho do molho, costumo fazer sempre isso pra aproveitar o molho. Em seguida com uma colher bem de leve você vai mexendo nas laterais, só pra que ele não grude e que o molho se misture. Mexa sempre de leve pra também não desmontar o peixe. Em seguida eu acrescento bastante cheiro verde e coentro. Gente, é opcional, mas eu particularmente acho que combina muito. Minha mãe desde nova me ensinou a fazer receita assim, com bastante coentro e eu adoro. E eu acho que também dá um sabor, um cheiro maravilhoso. Em seguida tampa a panela e deixe cozinhando por aproximadamente 20 minutos. Sempre de olho e mexendo bem de leve pra que ele não grude. Pra finalizar, meia garrafinha de leite de coco. Essa quantidade eu tô usando pra 500g de filé de peixe, tá? Se vocês fizerem mais é só dobrar a receita, dobrar as quantidades. Deixe mais alguns minutinhos e tá pronto. O molho fica super encorpadinho, saboroso. E pra acompanhar fiz um arrozinho, você pode fazer também uma batata cozida que fica perfeito. Então foi essa receita, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu gostei pra saber que você gostou. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.